Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 8, que iremos passar nas nossas classes no próximo domingo. E a lição tem como tema o ministério de evangelista. O textual está na segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 4, versículo 5, e está escrito assim, Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Verdade prática, o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia, é um arauto de Deus no mundo. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 8, versículos 26 a 35, e depois Efésios, capítulo 4, versículo 11. E a nossa lição tem alguns objetivos. O objetivo geral, mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. E ainda três objetivos específicos. Primeiro, abordar a respeito do envio dos 70. Segundo, refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão. E terceiro e último, indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. Mais uma vez comigo está o professor Joás. Professor, muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Amém. E hoje nós vamos tratar de uma lição, vamos falar assim, de um tema bem definido no Novo Testamento. Evangelista, né? Esse ministério é bacana, hein? Muito legal. E um dos mais privilegiados, né? Poder falar do evangelho é um privilégio e tanto, né? Então, quem tem esse ministério aí, quem exerce esse dom ministerial, né? É um presente realmente para a igreja, né? Um presente de Deus para a igreja. Muito bom. Bom, professor, já de introdução, a gente sempre fala isso, né? Vamos ler o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas ou de João. Então, a gente chama os próprios autores de evangelista. É certo fazer isso, né? Sim, com certeza. Visto que eles pregam até hoje, né? Aquelas cartas, aqueles escritos todos eram obras evangelísticas, né? Foram ditados, escritos para pregar o evangelho para alguém. Tinha um destinatário específico, ou um grupo de destinatários, né? E nós acabamos sendo alcançados por esse evangelho, né? Então, podem ser chamados de evangelistas e até devem, né? Muito bom. E outra coisa, professor, para a gente ler aqui a introdução, a nossa lição propriamente dita. Eu até fui pastoreado por um pastor que me ensinou muito, foi um dos meus mentores. Ele sempre até usava uma expressão muito legal. Falava assim, ó... De vez em quando ele ia pregar, ele gostava muito de pregar em atos dos apóstolos, por isso que eu lembrei disso aqui. Ele usava essa expressão assim, vamos ler no quinto evangelho. Eu achava muito legal quando ele falava isso. E depois eu custei a entender, mas eu fui ver que o livro de atos, o tratado ali de Lucas, no escrito de atos, também tem uma conotação evangelística. E tem o mesmo destinatário, o mesmo autor, parece continuar o evangelho de Lucas, tem uma continuação, né? Verdade. Ele parte narrando a partir do ponto que ele terminou no evangelho de Lucas. Muito bom. Então, chamar de quinto evangelho é bacana. Não é? Eu achava isso muito legal. Os atos do Espírito Santo, né? Isso, é outra coisa que ele falava também, atos do Espírito Santo. Muito bom. É bacana. Professor, nós estamos diante de uma lição, uma tremenda lição, e muito bom quando a gente fala desse dom ministerial, né? Ainda estamos falando de Efésios 4.11, né? E é bom a gente lembrar que ele mesmo, ele, Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e depois nós vamos estudar mais duas lições ainda nos dons ministeriais, pastores e doutores. Mas esse ministério de evangelista é muito importante nesses dias atuais. E está em plena atividade, né? Sim. É interessante que todos os cristãos são comissionados a pregar o evangelho, né? Você vê isso em Mateus, em Marcos também, né? A grande comissão, como a gente chama. Todos nós somos, temos a ordem direta de Jesus, né? Do nosso mestre, para ir pelo mundo todo, fazendo discípulos, ensinando as palavras dele, ensinando o evangelho, né? Isso é uma obra de evangelista, né? É um evangelismo. O que não é a mesma coisa que esse ministério de evangelista, né? Verdade. É uma pessoa que vai ser capacitada pelo Espírito para viver uma vida assim, evangelizando. Enquanto outros estão fazendo outras coisas e evangelizando, né? O ministro do evangelho, que tem o ministério de evangelista, ele vai passar a vida fazendo isso. Pregando o evangelho, né? É verdade. E em muitos casos, ele dá a vida literalmente, né? Por causa da pregação do evangelho. Muito bom. Em Belo Horizonte, eu já vi muito isso, professor. Na época, eu trabalhava lá. Muitos evangelistas, assim, nas praças, perto dos cinemas, perto dos bancos. Todos os dias, a gente passava para trabalhar perto da Praça Sete, outra hora na Afonso Pena. A gente sempre via esses evangelistas, todos os dias, no mesmo lugar, com o megafone, falando da palavra, e andava de um lado para o outro, todos os dias. Eu posso falar que durante, vamos falar aí, praticamente dois anos, eu vi eles todos os dias que eu saía, estavam no mesmo lugar. Incrível isso. É um evangelista nato, né? Nato. É assim, no sentido real da palavra. A gente, às vezes, confunde. Por exemplo, a gente tem um mestre dentro da igreja, ele tem um dom ministerial de mestre. E a gente acaba consagrando ele para evangelista. O cara prega todo dia, prega toda semana, sai por aí pregando, está evangelizando. Às vezes, nem sempre, às vezes, ele está ensinando gente que já foi evangelizada a entender o evangelho. Ele está ensinando, é um mestre. Verdade. Às vezes, a igreja acaba se precipitando em algumas situações, chamando mestre de evangelista. E, às vezes, chama evangelista de mestre. Verdade. Isso pode acontecer também, né? Pode. É bom a gente saber disso. É bom. E essas nomenclaturas são, vamos falar assim, eu vou partir de um pressuposto de organização. Elas são meio aqui que, vamos falar assim, confusas para muitas igrejas. E é bom a gente definir isso bem, separar, porque a Bíblia define isso aí com muita propriedade. A gente está falando porque isso, a gente ouve questionamentos a esse respeito, né? Verdade. E acontece. Verdade. Foi só uma troca de nomes aí. Verdade. E que é bom a gente falar, né? É. Que é muito bom. Pois bem, introdução. O ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial, por Deus concedido, é tratado no Novo Testamento. Bem como na sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho e em sua multiforme sabedoria, Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. Professor, acho que essa introdução nós já fizemos muito bem. Já falamos para que viemos hoje, né? Falar dessa lição. E o ministério de evangelista, além de ser um dom ministerial, né? É urgente, necessário e precisa ser reconhecido. Sim. E quem reconhece é a igreja, né? Muito bom. E é urgente, sim, porque nós vivemos uma apostasia mundial, é um momento de apostasia. Muitos cristãos estão abandonando a fé, negando a Cristo, negando o cristianismo, as verdades bíblicas, é urgente que o Evangelho, como ele é, seja pregado, né? Sem máscara, sem enrolação, sem enfeite nenhum, porque não precisa. Verdade. É preciso, é urgente que a pregação do Evangelho seja genuína. Muito bom, muito bom. O Evangelista faz isso muito bem, né? Faz com muita propriedade, né? Eu sei que nós vamos falar de grandes homens aqui, que marcaram a história, mas eu já quero de antemão falar de um deles que, não sei se é porque eu li esse relato bem recente agora, tem poucos meses que eu li essa obra, uma obra tão pequenininha assim, em conteúdo, mas grande em história, em mover de Deus. Avivamento no País de Gales. Com certeza você conhece essa obra também. E quando a gente olha homens como o Avon Roberts, por exemplo, que em pouco menos de dois anos fez o que fez no País de Gales, claro que impulsionado pelo Espírito Santo, mas em apenas quatro meses foram cem almas salvas para o Senhor Jesus. É. Extraordinário. É, teve homens aí na história recente, né, que foram evangelistas extraordinários, né? É, né, recentemente a gente perdeu, perdeu assim, o céu levou ele, né, Billy Graham, né? Billy Graham, um evangelista extraordinário, né? E se a gente olhar mais para trás, a gente vê, né, é citado aqui na nossa revista, né, John Wesley, Charles Finney, né, e David Wilkerson, né, com trabalhos que refletem até hoje, né, como centros de recuperação e coisas assim, né, que trazem gente que estava sem destino, sem perspectiva nenhuma de um futuro, né, e alguém com uma mensagem do Evangelho, né, transformou essas vidas em gente produtiva para a sociedade, né, em gente relevante na igreja, né, então, essas pessoas, né, evangelistas, né, são essenciais para a vida da igreja e até para a sociedade como um todo, né? É verdade. Se a gente lembrar, assim, por exemplo, já que a gente está falando disso, né, se a gente lembrar de George Miller, por exemplo, né, 10 mil órfãos. Extraordinário. Cuidados, cuidados, assim, com subjetividade, né, cuidados um a um, olho no olho, carinho, cuidado mesmo, né, e contando sempre com a provisão de Deus. George Miller cuidou de 10 mil órfãos sem pedir um centavo para ninguém. E nunca faltou nada. O negócio apertava, ele ia para o quartinho, né, o quarto de guerra, né, dobrava o joelho lá, ó, pai dos órfãos, precisando falar com o senhor, nós precisamos de pão, né, e o pão aparecia lá na porta. Extraordinário. Homens, assim, né, a gente precisa lembrar deles, né, tanto é que a gente está falando aqui, não era a intenção falar, né, a gente acaba lembrando. Verdade. A gente fala de assunto, evangelismo, a gente, é impossível não lembrar desses homens, né. Verdade. E na história recente, não tem tantos nomes que poderiam ser ditos. Verdade. E não dá tempo de falar, né. Deixa eu só falar mais um, já que nós já estamos falando, e a gente vai, e tudo isso aqui faz parte da lição. Mas eu li um livro muito bom, já tem um tempo, é, desse, desse evangelista nato também, é, foi um dos maiores que o continente africano já viu, T.L. Oswald. Nosso Deus. Muito bom, morreu há pouco tempo, né, mas um baita do evangelista que fez obras gigantescas. Está aí a biografia, quem quiser ver, né, a biografia do T.L. Oswald. É um americano, mas assim, coração inflamado por evangelismo, e fez grandes coisas no continente africano. Isso é muito bom. Pois é. Bom, capítulo 1, aí, Jesus envia os 70, e nós estamos falando de Lucas capítulo 10, versículos de 1 a 20. Quem está em casa pode acompanhar, né. Isso é muito bom. Bom, nós vamos falar em três tópicos, professor. Primeiro, são poucos os que anunciam. Segundo, enviados para o meio de lobos. E terceiro, os sinais e maravilhas confirmam a palavra. São poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus, na região da Galiléia, ele asseverou. Grande é, na verdade, a Seara, mas poucos são os obreiros. Engraçado que Jesus enviou os 70 de dois em dois, e deu orientações para eles, né. Ó, vão, vão pregar o evangelho, se a cidade receber, vocês entram, se te der alguma coisa de comer, come, sem questionar nada. Mas se não te receber, saem da cidade, bate lá o pó da roupa, das sandálias, e vida que segue. Vai para outro lugar. Jesus fez algumas orientações e asseverou eles, assegurou que estaria com eles, acompanharia eles. E assim foi feito. E é muito interessante essa, e enigmática, né, essa declaração de Jesus aqui em Lucas 10, né. A Seara é muito grande, mas os trabalhadores, né, os obreiros são poucos. Essa declaração, na época de Jesus, ela era emblemática, porque lá já tinha muita gente pregando. Verdade. Acontece que não era a mensagem que Cristo veio pregar. Então ele mandou esses 70 com uma mensagem específica. Eles são evangelistas dele, de Cristo. A mensagem que eles pregam é a mensagem dele, de Cristo. Por isso que ela produziu os resultados que produziu. Eles ficaram espantados. Senhor, em teu nome, até os demônios se sujeitam. Eles ficaram assustados com isso. Ele falou, mas vocês estão maravilhados com isso? Vocês deviam ficar mais ainda em saber que o nome de vocês está registrado no céu. Muito bom. Isso aí não é motivo de ficar maravilhado, não. Então, como assim são poucos? Ainda hoje, se você der um Google pregação, vê o tanto que aparece. Se há tantos pregadores, por que há tão poucas conversões? Verdade. Talvez é porque os trabalhadores são poucos. São poucos os que trazem a mensagem de Cristo, pura, como ela é, genuína, verdadeira, sem adição, sem subtração nenhuma. Pregar o que Cristo mandou pregar. Então, talvez ainda hoje a declaração seja verdadeira por isso. Embora tenha tantos pregadores, tanta gente pregando, tantas pregações disponíveis e acessíveis a todos, por meio da internet, isso é uma bênção, as conversões não são tantas assim. É porque talvez o que está sendo pregado nem sempre seja o Evangelho genuíno de Cristo. O conteúdo, né? Então os trabalhadores ainda são poucos. Verdade. E outra coisa que me impressiona muito, nesse Ministério de Evangelistas, que são homens que fogem dos holofotes. Talvez seja essa a causa das conversões em massa. Não se promovem a si mesmos, promovem a mensagem. Exatamente. Não o mensageiro. É uma coisa assim, assustadora, professor. Mas se a gente pegar aí, de dez mensagens que nós ouvimos hoje, vamos nominar aí, vamos fazer uma estatística aí de quantas mensagens são realmente cristocêntricas. Tá aí? Aí o negócio fica mais estreito, né? Não é? Muitas estão querendo levantar o ego de alguém, né? Trazer uma auto-imagem positiva para alguém. E se fala muito de auto, né? Auto-ajuda, né? Auto-ajuda, auto-imagem, auto, não sei o quê. Eu quero até aproveitar e falar uma coisa para você que está em casa, que a igreja não precisa de mensagem de auto-ajuda. A igreja precisa de mensagem de ajuda do alto. É totalmente diferente. Aí é uma mensagem evangelista. Isso aí é o evangelho. Exatamente. É isso que esses homens pregavam. Bom, o segundo e terceiro tópico aí, professor. O segundo aí, enviados para o meio de lobos. Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus, certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Fato. A mensagem não era, pela maioria, né? Não era assim tão bem-vinda, né? Não era igual hoje que, para muitas pessoas, evangélico virou um sinônimo de status. É. É uma coisa que é... Jesus falou que aconteceria, né? Que seríamos odiados, né? Por pregar o evangelho. Às vezes, pelos próprios parentes, né? Mas ele falou que isso não seria impedimento para deixar de pregar, né? Deveríamos continuar pregando o evangelho. Mas sobre esses enviados para o meio de lobos, ele está falando de gente que é cordeiro, né? São pessoas bem-intencionadas, pessoas simples, pessoas humildes, que sabem que estão indo para um meio hostil, né? Talvez um país hostil ao evangelho, né? Um lugar hostil ao evangelho. Isso, até em países livres, existem lugares assim, comunidades assim, né? E mesmo assim, isso não intimida o evangelista. Ele vai lá e prega o evangelho. Verdade. A gente, aqui a gente tem, na Assembleia de Deus de Caratinga, a gente tem tantas histórias nesse sentido. Muito verdade. Chama o pastor José Gonçalves, bate um papo com ele para você ver, né? Verdade. Se foi fácil para ele pregar o evangelho nos lugares que ele pregou. Dificílimo. O pastoari, né? Tantas histórias de luta, de perseguição que teve por pregar o evangelho. Então, nunca foi fácil, né? Em muitos momentos é cordeiro no meio de lobos mesmo. Verdade. E o evangelista, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com a mensagem. E nós encerramos esse primeiro bloco aqui falando exatamente disso, que os sinais e maravilhas confirmam a palavra. Os setenta discípulos receberam o poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas maravilhados e surpreendidos diziam, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Então, os sinais confirmam a autenticidade e a veracidade e o comprometimento de Cristo com a sua palavra, com a sua mensagem. Isso é muito bom. Demônios são seres que vivem nas trevas e que gostam das trevas. O evangelho, onde ele chega, ele ilumina, ele traz luz para o ambiente. E a luz brilha em redor de onde o evangelho chega. Então, é normal, é natural que demônios batam em retirada. Às vezes fazem isso com algum barulho, com algum movimento escandaloso. Mas, é só uma manifestação de que o evangelho verdadeiro, genuíno, chegou. Isso é muito bom. Os sinais e maravilhas comprovam a veracidade da mensagem. Isso é muito bom. Professor, nós vamos dar uma pequena pausa aí, tá? Queridos, nós vamos dar uma pequena paradinha aqui nesse texto, nessa lição maravilhosa. E nós voltamos já já. Não saia daí. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal. E a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo. E 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 11 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Queridos, estamos de volta com o COADC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estamos falando hoje do Ministério de Evangelista. E, professor, já é lição de número 8. Daqui a pouco nós estamos encerrando o trimestre. Pois é. O tempo passa rápido. A gente começou um dia desse, né? Parece que foi ontem. Já está na lição 8. Verdade. Professor, e nós terminamos o bloco anterior falando aí dos sinais e maravilhosos que confirmavam a palavra. Todos esses homens que nós citamos aqui, como por exemplo, John Wesley, Charles Finney, David Wilkerson, T.L. Oswald e tantos outros que nós citamos aqui. Você citou aqui, pastor Zé Gonçalves, pastor Ari e tantos outros evangelistas natos. Uma coisa que me chama muita atenção é que em todos esses ministérios que nós citamos aqui, os sinais eram patentes. Eram algo assim palpável, concreto. Impressionante esse negócio, viu? O evangelho genuíno sendo pregado, ele vem acompanhado disso aí, né? Sinais e maravilhas. E isso é natural que aconteça, né? Bom, a grande comissão é o tema que nós vamos estudar agora, né? Mateus 28, 19 e 20, depois Marco 16, 15 a 20. Então vamos falar de três subtópicos, como sempre. O alcance da grande comissão, o mundo está dividido em dois grupos, a grande comissão hoje. Eu só quero fazer uma observação nesse capítulo segundo aqui, o seguinte. que há uma condição para a permanência de Jesus no meio da igreja. Se essa igreja estiver fazendo a vontade dele, estiver pregando aquilo que ele mandou pregar. E outra coisa, para os sinais acontecerem na igreja, ou com, ou através da igreja, a igreja precisa ir. O próprio Jesus falou isso, esse texto de Marcos aqui, 16, 15 a seguir. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora olha esse versículo, e esses sinais vão de seguir. Se a igreja parar, ficar estaticamente parada, não vai acontecer nada. Mas se a igreja sair da zona de conforto e ir pregar o evangelho, com certeza voltamos aqui no ponto 13, que esses sinais vão acontecer. Deus parece que trabalha onde há trabalho, né? Orare et labutare, né? Verdade. Um termo bem cunhado, né? E bem bacana, que é verdadeiro, né? Verdade. Ora e trabalha. Verdade. Então, Deus, Ele age no meio de quem está agindo. Então, você vê que, certamente, que bondade e misericórdia me seguirão. É porque eu estou em movimento. Verdade. E esse movimento é sempre em direção à vontade de Deus. Aí, a misericórdia de Deus acaba me perseguindo. Aonde eu vou, ela vai comigo. E essa situação aí que o Senhor acabou de falar, a mesma lógica. A igreja está pregando o evangelho, está trabalhando, está evangelizando. Aí, o Senhor vai com ela. E, ao ir com ela, Ele confirma o que está sendo dito por ela, né? Se é a palavra dEle ou não. Isso é muito bom, tá, professor? E a gente sempre fala isso, né? Que a igreja precisa ter essa visão de alcance missionário, alcance evangelístico. Tirar alguém... É o que Jesus falou em Lucas 4, né? Jesus estava parafraseando Isaías 61. Sim. E esse alcance está bem claro aqui o que é, né? Mateus 28, tanto em Mateus 28, 19, quanto em Marcos 16, 15. Verdade. Ensinai todas as nações, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos têm mandado. Verdade. Então, o alcance aí é para todos. Todos devem ter acesso ao evangelho. E não só um grupo, né? Isso. E, infelizmente, nem todos têm. Verdade. Esse meio de lobos que a gente falou no bloco passado, por exemplo, hoje a gente olha para um gigante mundial que é a China, um governo comunista, é por isso que os brasileiros têm tanto medo do comunismo, a maioria dos brasileiros é cristã, né? E a gente olha aonde o comunismo é implantado, ele acaba com a pregação do evangelho. Ele destrói bíblias, ele destrói livros sagrados, ele destrói lugares sagrados, né? Põe ao chão igrejas, mesquitas, seja lá o que for, e destrói templos de todo tipo. E o comunismo é averso à pregação, sobretudo à pregação do evangelho de Cristo. A religião que eles mais odeiam é o cristianismo. Então, a gente olha para a China, conseguiram, eu não sei qual é o trabalho que dá para fazer isso, eu imagino que é um trabalhão, mas eles conseguiram bloquear todos os aplicativos de Bíblia, né? Recentemente agora, há duas semanas atrás, como é que faz para bloquear todos os aplicativos de Bíblia numa nação daquele tamanho, né? Mas eles conseguiram fazer isso, tal é o ódio que eles têm pelo evangelho. É por isso que o brasileiro tem tanta cisma com o comunismo, e acaba, às vezes, exagerando, às vezes, no discurso, na ideologia e coisas assim, né? Que é ruim, né? Que também é ruim, não pode mostrar ódio a essas coisas e aversão a isso aí. É claro que a gente não vai concordar com essas práticas contrárias à palavra de Deus, mas as pessoas devem ser alvo do nosso amor, do amor de Deus que deve estar na nossa vida. Isso aí é fato, a gente não pode abrir mão disso aí. Professor, com relação ao alcance aqui dessa comissão, que é para todo mundo, eu acho que está muito claro aqui, né? Sim, parece que sim. Muito claro, muito claro. Ponto 2. O mundo está dividido em dois grupos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui o evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus, os que creem e os que não creem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo, condição socioeconômica do homem. Não há judeu, não há gentio. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no evangelho. Então o evangelho também é esse marco divisor. Quem crer e quem não crer. Essa é a questão, né? Crer ou não crer. É verdade. Então, essas divisões que nós mesmos criamos para nós, questões de afinidade, de raça, de cor, de status social, de condição financeira, isso é divisões que nós criamos. No evangelho todos estão no mesmo nível. Por isso que o evangelho deve ser pregado a todos. Não deve ter distinção nenhuma. Nenhuma. O evangelho é a mensagem mais democrática que existe e é a menos ideológica que existe. Ao contrário do que alguns têm pregado hoje. A gente já falou aqui que as pregações são tantas, e embora as conversões não sejam tantas, é por conta disso. Há muita ideologia misturada nas pregações. Há muito misticismo misturado nas pregações. Verdade. Então é por isso que as conversões não acompanham o tamanho das pregações. Verdade. E a gente vê gente trazendo ideologias de todo tipo para misturar nessa pregação do evangelho. Isso é muito maléfico, muito danoso ao evangelismo genuíno. É, isso é quase que o joio crescendo no meio do trigo. Pois é. Quase não. É. Não deve haver divisão nenhuma. Verdade. Verdade. Se tem que dividir de alguma forma, divida em os que creem e os que não creem. Identifiquei os que não creem, é para eles que eu vou pregar. Ótimo. Se tiver que dividir, fazer algum tipo de divisão. Beleza. Professor, outro negócio muito interessante também, eu ouvi uma frase esses dias agora, já tinha ouvido ela e lido há um tempo atrás. Eu achei muito legal e a gente vai falando, já vai lembrando de tantas coisas, né? Que ninguém será condenado pelos pecados que cometeu e sim pelo perdão que recusou. Pois é. É muito, porque a mensagem do evangelho está sendo pregada. Alguém rejeita a vida eterna? Alguém fecha o coração para uma vida eterna? Nossa vida aqui é tão passageira, é tão curta. A vida começa mesmo é na eternidade, depois como parte dessa vida, dessa vida terrena. E alguém rejeitar essa dádiva tão preciosa de Deus que é a vida eterna? Uma vez que alguém ouve o evangelho, se torna indesculpável diante de Deus. Isso está escrito, né? É verdade. É indesculpável, porque ouviu a verdade. Sabe qual é a sua condição diante do mundo, diante daquele que criou o mundo. Muita verdade. E depois de ter ouvido, ele precisa responder, né? Crendo ou não crendo. E qual é a resposta, né? Muito verdade. Ponto 3, a grande comissão. A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há regiões em que número de cristãos está diminuindo, como a Europa, por exemplo. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 tempos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de show. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará um centro multireligioso ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos reevangelizar o continente europeu. São informações tristes, mas reais. Não estão falando aqui de nada inimaginável, nada, vamos falar assim, fictício. Isso aqui realmente acontece. E eu fico pensando, professor, uma nação onde, vamos dizer assim, o berço, por exemplo, igual a Europa, o berço da reforma protestante. Começando lá em 1492, depois vindo a florar em 1517 e de lá para cá não parou mais. E agora enfrentando essa onda de relaxamento, de esfriamento, a pergunta que não quer calar é essa. Será que o evangelho genuíno não mudou a forma de ser pregado? As pessoas não são mais sensíveis, não estão sofrendo a ação doutrina? É tanta coisa que faz a gente pensar. Pois é, os corações se esfriando, os comichões nos ouvidos e tudo mais, o amor ao dinheiro. Tudo isso são fatores que contribuem para essa apostasia dos tempos do fim. Predita já lá em 2 Tessalonicenses 2.3. Verdade. Isso é um dos sinais do fim dos tempos. E é triste mesmo. Você já pensou, você chega num pub, num bar e você percebe que aquilo ali, mês passado, foi uma igreja cristã. É esquisito, né? Difícil, difícil, difícil. E 1.500 só na Europa. É muita. Aí você pensa, a gente pensa o seguinte, 1.500, vamos imaginar uma média aí de, vamos colocar de 100 pessoas por igreja, quantas pessoas não dariam aí na somatória? 15 mil, por exemplo. É assustador. É assustador. O senhor está sendo bem modesto, porque, pelo que a gente vê, igrejas lá com capacidade gigantesca. Muito, 10 vezes, 20 vezes mais do que isso aí, esse número que o senhor falou aí. É assustador. Geralmente a gente comenta isso aí para abrir a nossa cabeça, né professor? Por aí, peraí, 15 mil crentes ou 50 mil crentes, onde estão indo esse povo? Meu Deus. Preocupa a gente. Igreja fechando, quando na verdade deveriam estar abrindo, isso faz a igreja parar e raciocinar. Será que a mensagem que nós estamos pregando está sendo realmente uma mensagem cristocêntrica ou uma mensagem egocêntrica? Isso faz a gente pensar. E os missionários que são chamados para esse lugar, carecem demais das nossas orações. Verdade. Para esses lugares. Para a velha senhora, a Europa, se Deus chamar alguém hoje para a Europa, essa pessoa tem que ser alvo de oração imediatamente, porque a própria igreja tem dificuldade. Mas, vou mandar esse cara para Portugal, está querendo para Portugal pregar? Será que é? É impressionante, mas tem gente que faz esse tipo de... Desses comentários, né? Não tem cabimento. Você vê a carência que há, é visível, 1.500 igrejas fechadas. Portugal, 300 igrejas fechadas. Por que não mandar? Precisa, né? O berço... O evangelho, há tempos atrás, veio de lá para cá. Agora é o momento de fazer o movimento inverso. Precisa ir lá pregar o evangelho genuíno. O evangelho da verdade mesmo. É, nós estamos falando aqui... Olha bem, professor. Nós estamos falando aqui da Europa. Vamos falar do Reino Unido, então, do país de Gares, que era um país pequeno, um pouco mais de um milhão de pessoas lá em 1904. Desse avivamento, em 1904, eles saíram ali do Reino Unido e foram para os Estados Unidos. Em 1906, nós vimos aí o grande avivamento da Rua Azusa. Será que nem a hora de fazer o processo inverso mesmo? Pois é. Não é? Deus inflamar o coração de algumas pessoas. Voltar lá com a verdade, né? Não é? É a mensagem que precisamos ouvir. Uma mensagem que confronta, e não que acalenta, e não que venha passar a mão, a cabeça de alguém por causa do pecado. Você não pode. Bom, professor, o nosso tempo está quase encerrando. Vamos falar aí do capítulo 3º e a gente fecha essa lição de hoje. O dom ministerial de evangelista. Então, primeiro, nós vamos falar do conceito. Segundo, o papel do evangelista. Terceira, a finalidade. E a gente encerra. O conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo evangelizo, e isto é, transmitir boas novas do evangelho. É incrível como esses prefixos que a gente sempre fala, né? Boas novas. Boas novas. Boa notícia. Coisa simples. O que é o evangelho? Ah, boa notícia. Porque uma notícia boa, nós não estamos de todo perdidos, né? Tem uma saída. Esse é o evangelho. É simples assim. Coisa simples, né? É tão simples que o termo só aparece duas vezes na Bíblia toda. A gente está falando do ministério de evangelista. Segundo Timóteo 4, 5, está aqui o textual. Atos 21, 8. Só essas duas passagens parecem esse termo, evangelista. Evangelista, né? Evangelisto, no grego. O plural dela aparece em um texto que nós já vimos, pelo menos da lição 5 para cá, nós já vimos ele algumas vezes. Efésios 4, 11. Outros para evangelistas. Aí, evangelistas. Aí aparece a mesma palavra no plural. Então, você pega todos os lugares onde aparece evangelista, são três na Bíblia. Evangelho a gente vê bastante. Verdade. Evangelista são três passagens. Então, se eu quero saber a definição, o que é um evangelista, eu tenho que olhar para essas três passagens. É interessante, professor, que isso aí é um dom ministerial e foi concedido pelo pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o evangelho de Cristo por toda a humanidade. Isso é muito importante. Esse dom ministerial é muito importante que ele está impulsionando, preparando, proporcionando a esse que está sendo usado nesse dom, a pregação genuína de Cristo a toda a humanidade. Sim, a boa notícia é essa, né? Verdade. Cristo veio. O verbo se fez carne. Essa é a boa notícia. Esse é o nosso querigma. Tem um conceito grego de querigma, que é a mensagem central do que alguém fala, do que alguém que está falando, trazendo uma mensagem. Ele tem uma mensagem central. No meio daquilo tudo que ele falou, tem uma mensagem. Então, o nosso querigma é esse. Cristo veio, se fez carne. O verbo habitou entre nós, nós vimos a sua luz e nós tivemos acesso a essa salvação que ele trouxe. Essa é a boa notícia. Muito bom. Se quiser outros querigmas, eu anotei aqui. Ele, esse verbo que veio, ele é a verdade. Ele disse isso lá em João 14, 6. Muito bom. Ele é Deus. Isso está, pelo menos, em uma dúzia de versos aí, de Isaías, Daniel, até os evangelhos. Todas as coisas foram criadas por ele e por meio dele, João 1. São querigmas que a gente não pode perder de vista. São mensagens do evangelho que a gente não pode perder. Nós fomos justificados nele. Nós ressuscitamos com ele. Ele vai voltar em breve. Que benção. Olha que querigma bacana. Logo, logo ele está de volta para nos levar, para ficar mais perto dele. A gente tem que viver pregando esses querigmas, falando desses querigmas, porque é isso que nos dá esperança. Verdade. Esse é o evangelho da verdade, que é a boa nova, a boa notícia. Nós estamos trocando isso por um monte de coisa que não vale a pena. E é engraçado que essa mensagem, quando é pregada, ela vai solidificando essas convicções em nosso coração. Ela aumenta a nossa esperança. Isso é muito bom. E simples, viu, professor? Lembro de Atos 16, 31. O que eu preciso fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Olha que... Simples. Notícia boa. Isso é muito bom. Professor, nós estamos chegando ao final, mas vamos dar uma corrida rapidinha aqui. O papel do evangelista, nós já falamos também, que é o anúncio dessas boas novas. E por fim, a finalidade desse ministério de evangelista. A finalidade é exatamente difundir a mensagem do evangelho de Cristo a todas as nações. A todos os povos, língua, tribo, raça e por aí vai. Isso contribui com aquela finalidade comum a todos os dons ministeriais. E a todos os dons espirituais. Verdade. De uma forma mais abrangente, que é a edificação do corpo. Igreja. A edificação do corpo de Cristo. Muito bom. E esse ministério, para a gente encerrar, professor, está em plena atividade hoje também, né? Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Acho que nós chegamos ao final, professor. Conseguimos aí trazer uma visão bíblica sobre esse dom ministerial de evangelista. Ficou claro, né? Parece que sim. Isso aí. Mais detalhes, domingo de manhã, na Princesa Isabel 52. Já é um convite para os nossos amigos e queridos que estão com a gente aí, né? Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Queremos te agradecer pela companhia. E se ficou alguma dúvida, mande-nos a sua sugestão, a sua mensagem e entraremos em contato. Deus te abençoe. Até o próximo encontro, se Deus nos permitir. Até lá. Tchau. 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 Tchau.